Sete, meu número preferido Maria Padilha carrega ele com ela Quem tem a sete, sempre tem sorte Sete da vida, mas também sete da morte Quem tem a sete, sempre tem sorte Sete da vida, mas também sete da morte Foi sete, meu número preferido Maria Padilha carrega ele com ela Foi sete, meu número preferido Maria Padilha carrega ele com ela Quem tem a sete, sempre tem sorte Sete da vida, mas também sete da morte Quem tem a sete Quem tem a sete, sempre tem sorte Quem tem a sete, sempre tem sorte